Eu sou Maria Cláudia Nunes e hoje eu encontro uma novidade super legal pra vocês. Tá rolando aqui no canal um sorteio de duas bicicletas que você pode escolher a cor e qual você quer. Então roda a vinheta! Música Música Então vamos aos três regrinhas. A primeira regrinha é você se inscrever no canal de todos os parceiros que vão estar aqui na descrição do vídeo. A segunda regrinha é você preencher todo o formulário corretamente. Então preste bem atenção. E a terceira regrinha é você deixar aqui nos comentários o porquê que você quer ganhar essas bicicletas, tá bom? Então super beijo e até a próxima. Tchau!